Música Em 2018, o diretor Richard Lowry produziu um filme em estilo found footage Para a produtora de filmes Andromeda Motion Pictures Um filme chamado Alien Overlords O canal M.O.I.T. Filmes colocou esse filme no ar Divulgando publicamente o seu polêmico conteúdo Segundo o diretor e os produtores do filme Em formato de documentário, essa obra retrataria fielmente Os eventos sofridos entre outubro e dezembro de 2017 Por um documentarista chamado Robert Carlson E a sua testemunha, que era um veterano do Vietnã Chamado Tom Keating No conturbado processo de revelar o conteúdo impactante De um livro de memórias de um verdadeiro homem de preto Esse denunciante seria Joseph Spencer Um ex-agente dos programas secretos mantidos pelo governo americano Que atuou nessas atividades sombrias nos anos 70 E resolveu revelar nas suas memórias Os segredos desse obscuro grupo de agentes governamentais Antes da sua morte devido a um tumor cerebral O filme tem pouco mais de 75 minutos E mostra os supostos eventos de perseguição, ameaças e sabotagem Que foram enfrentados pelo Tom Keating Que é o veterano amigo do ex-agente morto E pelo documentarista Robert Carlson Na sua busca por localizar as memórias Escritas pelo Joseph Spencer Que foram registradas apenas de maneira impressa Digitada usando máquina de escrever Já que o Joseph Spencer sabia que era vigiado E perseguido, como qualquer outro agente Que deixe uma dessas agências E os meios eletrônicos poderiam ser facilmente rastreados Hackeados e deletados A parte esses episódios e reviravoltas Que aparentemente agregam um componente mais dramático A trama do filme O trecho que acabou gerando grande notoriedade Para esse filme É a parte em que o Tom Keating Consegue expor alguns trechos impactantes Do manuscrito das memórias desse homem de preto E aí a gente tem, então, no filme Essa parte em que o Tom Keating Revela ao suposto documentarista Robert Carlson As seguintes informações Deixadas pelo homem de preto nas suas memórias Meu nome é Joseph Spencer De maio de 1970 até outubro de 1997 Eu servi o governo dos Estados Unidos Como um operador top secret Mas não em uma categoria que é comumente conhecida Ou compreendida Eu era conhecido como um homem de preto Após sete anos atuando como um agente De contra-inteligência da CIA Fui recrutado para uma nova atribuição Isso implicava trabalhar em operações Acima do nível top secret Onde eu tinha conhecimento do orçamento De projetos secretos Mas nunca sabia o contexto deles Devido ao seu alto nível de sigilo Até o presidente era negado O acesso a esses trabalhos internos Anualmente Bilhões de dólares são despejados em projetos secretos Que operam sem qualquer supervisão Ou intromissão Os responsáveis à frente desses projetos Têm total autonomia E as operações lidam Principalmente com o avanço da tecnologia militar A maioria obtida de engenharia reversa A partir de naves alienígenas recuperadas Que caíram ou foram abatidas pelos nossos militares O filme foi lançado em 2018 Supostamente a partir do roteiro Relatando acontecimentos Que ocorreram em 2017 E aqui a gente então já vê Nessa parte aí desse trecho Que foi lido das memórias do Homem de Preto A gente já vê citações Que parecem refletir O que a gente está testemunhando Agora em 2023 Nessa sequência de alegações Que estão sendo disseminadas Na grande mídia E junto inclusive ao Congresso americano Por informantes e testemunhas militares Como o David Grush O Ryan Graves E o David Fravor As alegações desses informantes Também já tinham sido trazidas à tona No final dos anos 1980 Pelo engenheiro Bob Lazar Que revelou o seu trabalho De engenharia reversa Na área 51 E um assunto que ficou por décadas Sendo contestado E considerado inclusive como uma fraude E que nesses anos recentes Aqui depois de 2020 Tem sido confirmado Por diversas informações oficiais Que vem sendo noticiadas Sobre a existência Daquela base no estado de Nevada O Tom Keating no filme Continua lendo trechos das memórias Do agente Joseph Spencer Pro documentarista Robert Coulson E cita atividades Que provavelmente Estariam relacionadas A experimentos sombrios Como os que o governo americano Assumiu Que foram realizados De fato Por cerca aí De 20 anos Desde a década De 1950 Usando projetos Como o MQ Ultra Ou MK Ultra Para controlar E manipular a mente E experimentos esses Que eram voltados A desenvolver técnicas cruéis De guerra psicológica Essa transição na minha vida Aconteceu em 1970 Quando então O diretor executivo da CIA Me disse que eu seria O perfeito candidato Para essa nova posição Eu era um filho adotivo E eu não tinha conexões Com parentes Amigos Ou vida social Foi fácil para eles Apagarem o meu passado E me fornecer Uma nova identidade Inicialmente Foi necessário Resetar a minha mente Eu recebi injeções De várias formas de drogas Que alteram a mente LSD Heroína Mescalina Morfina Sódio pentotal E outras Indutoras de hipnose E processos Como a amnésia retrógrada Esse programa Tinha como objetivo Me tornar um executor Frio e obediente Capaz de passar por cima De qualquer apego Ou sentimento Nas minhas missões De execução Depois de nove meses De programação Eu me tornei Um homem de preto Mais tarde Eu descobri Que nem todos Os homens de preto Eram humanos Cerca de um terço Deles Eram alienígenas Híbridos Tendo como característica Marcante A ausência do branco Nos seus olhos Que se vistos Sem óculos escuros Davam a impressão De serem vazios De serem órbitas secas Isso inquietou-me E eu levei meses Para me adaptar A realidade De trabalhar Em integração Com alienígenas Minhas atribuições Estavam relacionadas A avistamentos De ovnis E atuação Em locais De acidentes Em agosto De 1971 Eu tive Meu primeiro caso De queda de ovni Ao norte Da base De Edwards Na Califórnia Dentro da nave Havia humanoides Dois mortos E um ainda vivo E também havia Um ser humano Do sexo feminino Que tinha sido Abduzida Os humanoides Alienígenas Foram transportados Para a base Mas tive que atuar Sobre duas testemunhas Que haviam chegado Antes de nós E fizeram Várias fotografias Eles até entregaram Sua câmara Mas um deles fugiu Quando o prendemos Ele resistiu E eu tive que silenciá-lo Para isso nós Os homens de preto Utilizávamos Um dispositivo Em formato De haste metálica Que funcionava Como um taser Mas com uma tensão Que causava Parada cardíaca Imediata De forma Que a causa Mortes Da vítima Era atribuída A causas naturais Nós silenciamos Incontáveis testemunhas E no dia seguinte Nossas memórias Eram redefinidas Para que não Carregássemos Lembranças Dessas nossas Atividades Uma boa maioria Das vítimas Eram Ufólogos E denunciantes Em 1954 O presidente Dwight Eisenhower Assinou o que ficou conhecido Como O tratado de Greida Com os aliens Da raça Grace Em troca de obter Tecnologias alienígenas De autorizá-los A abduzir Um certo número De seres humanos Por ano Para exames médicos Os Grace Também exigiram O anonimato Do público E pouco tempo depois A tecnologia humana Deu um salto gigante Com a introdução Dos chips Do circuito impresso Da fibra ótica E dos lasers O tratado Ainda está ativo Hoje Porém O número De sequestros humanos Tem aumentado Apesar de objeções Dos governos Do mundo todo Aqui Além do polêmico Tratado de Greada Ou de Greida Que é relatado Em tantas teorias Há alguns anos Que a gente inclusive Explica e aborda No livro do Universo Mente Aberta A gente vê O que seria Uma suposta Confirmação Do que já teria Sido revelado Em 1997 Pelo coronel Felipe Corso Em relação As tecnologias Que foram obtidas Da colaboração Com esses seres E que repentinamente Foram incorporadas A nossa realidade As memórias Do agente Joseph Spencer Reproduzidas no filme Detalham ainda Algumas ações Sombrias Bastante preocupantes Relacionadas As estatísticas De sequestro De crianças Mundialmente Que no filme Em 2017 Já são reportadas Como estando Na ordem De 8 milhões De crianças Por ano Ele também Cita uma sequência De métodos Bem questionáveis Para controle Populacional Que supostamente Os governos Estariam colocando Em prática Desde a realização Da cúpula Para a população Mundial Que foi um evento Realizado no Egito Em 1994 Esses métodos Deveriam contribuir Para a redução Populacional Até o ano De 2030 Segundo é relatado No filme E nessa parte A abordagem Que provavelmente Deu grande repercussão Sobre o filme Junto a quem Teve acesso a ele É uma menção Profética E com detalhes Preocupantes De uma coisa Que o agente Diz que aconteceria Entre 2017 E 2018 Mas que aqui Na nossa vida real Aconteceu realmente E teve início Entre dezembro De 2019 E março De 2020 E que afetou Toda a nossa Realidade atual Eu te sugiro Conectar os pontos Para você facilmente Entender Do que a gente Está falando E essa parte Das memórias Do agente No filme Termina com Uma impressionante Ação Que ele previu Para acontecer Em 2024 Se a gente acreditar Ou prestar atenção No que esse Suposto agente Disse Sobre Esses fatos Que no filme Ele diz Que aconteceriam Em 2017 E que na verdade Aconteceram aqui No fimzinho De 2019 Começo de 2020 Se a gente Prestar atenção Nas notícias Que diariamente Estão sendo Divulgadas Agora em 2022 2023 Sobre os UAPs Ou OVNIs Essa previsão Que ele cita No roteiro Desse filme Dá muito o que pensar Nesse trecho Nesse trecho Das memórias Do homem de preto Citando um fato real Conhecido como As luzes de Fênix O agente Joseph Spencer Teria dito o seguinte Em março De 1997 Um evento Conhecido como As luzes de Fênix Se tornou O mais conhecido Dos avistamentos De OVNIs Na história O que supostamente Seria uma grande Nave-mãe Claramente não humana Voou lenta E silenciosamente Pelos céus Do estado do Arizona Sendo testemunhada Por 10 mil pessoas Inclusive o governador Do Arizona Até hoje Essa aparição Ainda não foi Razoavelmente explicada Mas para cada testemunha Entrevistada A nave Foi tão real Quanto qualquer coisa Que eles já tinham visto Suas vidas Foram transformadas Agora eles acreditam Que nós realmente Não estamos sozinhos No entanto A outra verdade Que me leva a saber O que eles realmente viram Em 1986 Enquanto eu estava No subterrâneo De uma instalação Perto de Boulder Colorado Fui apresentado Ao projeto Raio do céu Pelo tenente-general Andrew Garris Eu fui levado Por um corredor Até um grande hangar Onde um bombardeiro Do tipo Stealth Pairava a apenas Uns 7 metros Acima de mim Ali estava eu Confuso E Garris Olhou para mim Sorriu E em seguida Perguntou se eu tinha Certeza do que eu estava vendo Eu respondi Claro O que mais poderia ser E então Eu fiquei chocado Ao descobrir Que aquele não era Um bombardeiro real Era um holograma projetado Desde o início De 1950 Os cientistas Vinham desenvolvendo A tecnologia holográfica Ao longo dos anos Eles a aprimoraram A um nível Que hoje Nós mal podemos imaginar Enquanto eu estava Olhando para o bombardeiro Que parecia Tão absolutamente Real e sólido Que eu poderia tocá-lo Eu contemplava As possibilidades No caso De tal projeção Ser vista A cerca de 300 Ou 400 metros Acima No céu Como qualquer um Poderia saber Que isso era apenas Uma ilusão O avistamento Das luzes De Phoenix Testemunhadas Por 10 mil pessoas Foi o primeiro Grande teste Em escala Do projeto Raio do céu Sobre o público E teve sucesso Além das expectativas Em outubro De 1938 Orson Welles Desencadeou Sua guerra dos mundos Na transmissão De rádio Feita para o público Americano Ela foi tão realista No que retratou Que rapidamente Boa parte Da população Entrou em pânico Os cidadãos Aterrorizados Evacuaram Suas cidades Em massa A América Tinha sido Facilmente enganada Por meios Muito simples Para ampliar Essa estratégia Aqueles que estão Verdadeiramente No poder Não apenas De nosso país Mas em todos Os países Do planeta E que são Os verdadeiros Condutores Desse processo De controle Populacional Planejaram A fase final Desse plano Sinistro No ano De 2024 Um evento Mundial Irá alterar O curso Da humanidade O mundo Vai testemunhar Uma enorme Invasão Alienígena Quando milhares De supostas Naves Alienígenas Projetadas Holograficamente Serão vistas Nos céus Levando as pessoas A um pânico Mundial Nessa ação Naves militares Reais Ocultas Por trás Dos hologramas Lançarão Raios Usando a Tecnologia Das armas De energia Dirigida Causando Estragos Nas áreas Em solo Para vender Essa ilusão Como algo Real Como resultado Desse caos Humano Generalizado Um governo Mundial Será formado Imediatamente Sem qualquer Resistência Do público Fragilizado E ansioso Por proteção Em fóruns Como o Reddit E comentários De cinéfilos Que assistiram O filme E deixaram Registrados Comentários Em sites Como o Internet Movie Database E o IMDB É comum A gente ver Reações céticas Que reclamam Do conteúdo Desse filme Alien Overlords Principalmente Se apegando Ao argumento De que as ideias Teorias E suposições Apresentadas No filme Estão muito longe Da realidade Tecnológica Atual Esses comentários Também manifestam Uma desconfiança Recorrente Sobre Se haveria Motivos Ou por que Que a gente Deve acreditar Nesse tipo De teoria Da conspiração Envolvendo Agências secretas Elites E governos Que têm Ações Contra a humanidade Essas são As mesmas reações De quem duvida Da mais remota Possibilidade De existir Alguma coisa Como o projeto Bluebeam E aqui Cabe A reflexão Que a gente Propõe No livro Do universo Mente Aberta Na conclusão Do capítulo Em que são expostos Os detalhes Do famigerado Projeto Bluebeam Que foi revelado Pelo jornalista Canadense Sérgio Monaste Monaste Em 1994 E que provavelmente O levaram Ao seu fim Dois anos Depois E o que a gente Propõe é o seguinte O importante Não é prestar Atenção As tecnologias Sugeridas Pelo Sérgio Pelo Sérgio Monaste Lá No livro dele Que podem ser lançadas Do espaço Ou do poder De armas De energia Dirigida Que podem ser utilizadas A partir de instalações Como o Ice Cube Neutrino Detector Na Antártida Ou pelo Supostamente Extinto Harp No Alasca Que podem alterar O clima Podem forçar Incêndios E até Gerar Eventos Sísmicos Com esse Desconhecimento Ou o Ceticismo As pessoas Se sentem Seguras E tranquilas Na sua bolha Afirmando Que tudo isso Não passa De mais uma Teoria De conspiração Para não ser ingênuo Se atenha Ao clássico Conceito De Big Picture Ou Quadro Geral Pois Certamente É assim Que essas estratégias São conduzidas Por quem deseja Comandar Esse tipo De processo Para você Entender A metáfora Do Big Picture Uma vez Um homem Passava por Dois pedreiros Que estavam Trabalhando Arduamente Ali Levantando Uma grande Parede De tijolos Ele perguntou Então Ao primeiro pedreiro Ali O que você está fazendo O pedreiro respondeu Eu estou construindo Uma parede O homem Então Fez a mesma Pergunta Para o segundo pedreiro E a resposta Desse segundo Foi diferente Ele disse Eu estou erguendo Uma catedral Os dois pedreiros Na verdade Estavam executando Exatamente A mesma tarefa E dedicando O mesmo esforço E usando A mesma habilidade Mas o segundo pedreiro Conseguia perceber O Big Picture O quadro geral O grande quadro Do seu trabalho Ele seria O tipo de pessoa Que não interessa Para uma elite dominadora Se existia essa elite Quanto mais Quanto mais Quanto mais as pessoas Estiverem entretidas Ou distraídas Nas tarefinhas Dos seus microcosmos Mais fácil será Para implantar O seu plano Porque somente A minoria com poder Que fica no topo Tem a capacidade De se manter atenta Ao grande plano Ao quadro geral Conhecendo ali O Big Picture Para garantir Que ele seja implantado Independente dos recursos Dos prazos E dos instrumentos Recursos Para os instrumentos Sempre vão variar De acordo com a época Com a tecnologia Com a influência De eventos geopolíticos E cenários socioeconômicos De cada fase Da humanidade E quanto menos As pessoas perceberem Em que etapa Desse grande quadro A sua microtarefa Se encaixa Melhor Se você pensar Dessa maneira No grande quadro Como eles fazem Você também vai conseguir Enxergar Além da Matrix Um bom exercício Filosófico E oportuno Se você tiver A oportunidade De assistir ao filme Oppenheimer Do diretor Christopher Nolan Que conta a história Do Robert J. Oppenheimer E tudo que envolveu O projeto Manhattan Do desenvolvimento Da primeira bomba atômica Reflita sobre O que você acha Se o Oppenheimer Era o pedreiro Que achava Que estava construindo Uma parede Ou se ele era O pedreiro Que acredita Que estava construindo Uma catedral E claro Diante de todas Essas reflexões Não liga Se chamarem você De teórico Da conspiração Tem gente Que nasceu Para ser Cypher Que louva A benção Da ignorância Por sentir gosto De filé Enquanto se alimenta De mingau E outras Que preferiram O desafio De ser um nil Ou seja Despertos Boas reflexões Mente aberta Minha 2 2 2 2 3 8 3 4 7 Legenda Adriana Zanotto